A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há quantas semanas está achando assim desde que começou a vir essa mulher, Miriam? Não tem nada a ver com ela Tem muito a ver com ela Aqueles que querem acreditar sempre encontram um caminho Irmã, você é realmente boa nisso Como assim? Manipulando a conversa para falar das coisas que você quer sem que as pessoas percebam Você não estudou por seis anos por nada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL